Fala aí meus amigos investidores de Polygonmatic, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira quase cravei o alvo da Polygonmatic, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no meu canal pra quem me acompanha ao tempo eu vim falando sobre essa queda da Polygonmatic ela saltou pro ranking 25 tá pessoal, saiu da nona posição pro ranking 25 são 3.7 bilhões de dólares de market cap, 261 milhões de volume nas últimas 24 horas até o top histórico 618% o que que tá acontecendo com a gigante do mercado? a gente tem 200 dias queda de 47% e no ano queda de 39.62% eu confesso a vocês pessoal que eu esperava algo parecido com o que a Solana fez tá a Solana subiu mais de 1000% de alta, uma loucura na verdade a Solana subiu 2000% de alta a XRP não acompanhou, a Polygonmatic não acompanhou a ADA Cardano não acompanhou outras criptomoedas e isso é um padrão que tem acontecido e se tornado interessante que parece que o mercado tá olhando pras criptomoedas mais antigas que tem o supply maior e tá preferindo comprar as que tem o supply menor porque tem um potencial maior de alta então a Polygonmatic precisa de muitos bilhões de dólares pra alcançar aí suas altas infinitas mas a gente vai trabalhando todos os dias aqui pra vocês eu não vou chegar aqui pra vocês falar ah tá subindo, tá caindo, tanto isso aqui vai reverter na alta e vocês vão ficar bilhardários de tanta alta não, eu vou falar o que eu vejo no gráfico tá pessoal ontem eu vi um comentário até engraçado de um inscrito aqui do canal falou, olha se for pra falar que tá caindo é melhor nem falar cara, eu vou falar o que? eu vou contar uma história diferente pra vocês não faz sentido nenhum isso então a gente tem o preço da Polygonmatic segurando em fundos de 2021 eu falei sobre esse teste aqui de 2021 o preço a mínima bateu 33 centavos pra quem segue o meu canal eu falei pra vocês em um teste dos 31 centavos, 32, 30 centavos aí eu vinha falando desses 30 centavos há muito tempo agora ela tá em uma região que normalmente é seguida por uma reversão esse canal aqui que eu marquei pra vocês e eu vou deixar ele um pouquinho mais grosso eu vou mudar a cor só pra chamar a sua atenção vou botar um verde, um desverdeado aqui diferente a gente tem a criptomoeda que tem uma intenção toda vez que chega nessa região de retorno a alta e ela tá dentro de um mega caixote eu já falei isso com vocês do 1 dólar e 28 a essa região de preço aí dos 53 centavos também é muito interessante essa briga de preço só que aqui a tendência é de baixa tá pessoal a gente não teve alta desde 2021 a última alta expressiva dela foi 20 de dezembro de 2021 depois o preço só caiu então a gente tem que tem 2021, 2022, 2023, 2024 a gente vai pro terceiro ano sem a Polygon ter altas expressivas e depois que ela formou o fundo ela demorou aí quase dois anos pra formar o fundo você tem o que? teve uma alta de 300% cara, teve criptomoeda que bateu 5 mil por cento nesse meio termo então é uma coisa muito a se ponderar a Polygon Matic no momento que a gente se encontra essa dificuldade de alta da Polygon Matic é algo que é muito difícil de se operar eu confesso a vocês e ela vem perdendo o ranking aqui a gente tem um padrão de banda de Bollinger pode ser que o preço retorne as médias só que eu vou atentar vocês pra uma coisa muito interessante esse padrão que vocês estão vendo é um pouco diferente dos outros padrões das outras criptomoedas porque ela deixou um sidebar ela não deixou um rompimento esse sidebar pode abrir o dia subindo e terminar o dia em queda direcional de baixa continuidade de queda então este candle aqui é um candle perigoso mas o setup pode puxar o preço aqui pra essa região da média de 20 dos 49 e depois continuar abaixo lá perto dos 32 33 tá pessoal lá perto dos 30 centavos e se perder essa região de queda aí pode cair muito então vai depender muito do bitcoin aqui é o nítido padrão de baixa a gente teve bandeira de baixa tá executou a gente tá tendo aí uma espécie de topo abaulado e o preço tá caindo então a gente só tem padrões de baixa aqui eu esperaria a criptomoeda definir junto com o bitcoin pra poder entrar numa ponta compradora se eu fosse comprar e eu não vou ter polygon na minha carteira esse ano tá vai ser uma das criptomoedas que eu não vou botar na minha carteira a polygon então eu vou olhar pra outras criptomoedas que eu acho que tem a simetria maior tá eu sou o Romário criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita deixa o like e torna-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço pra vocês até a próxima e foi